Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor Yemini, como vocês podem ver eu amo consoles retrô. Ultimamente eu tô bem viciado nesses tipos de console. Eles são emuladores portáteis, você consegue comprar eles no AliExpress ou no Mercado Livre. Cada um deles tem o seu site oficial, eu acho. Quando não tem site oficial, tem loja oficial dentro do AliExpress. Como vocês viram no título, eu quero fazer uma batalha entre eles, porque muita gente me pergunta, eu devo comprar esse? Devo comprar aquele? Até hoje vem gente querendo comprar o Retroid Pocket 2. Eu já aviso pra você assistir esse vídeo até o final, porque minha recomendação mesmo é o Ambernic RG351P ou M. Esse daqui é o M, que é o de metal, ele já vem com internet, com chip de Wi-Fi embutido. O P é de plástico, ele também conecta no Wi-Fi, mas você precisa colocar um adaptador aqui em cima. Tem gente que coloca uma antena gigante, tem gente que coloca um adaptador pequenininho assim, que nem dá pra ver quase. Esse daqui, ele tá passando vários jogos assim, eu não tô jogando, porque ele tem uma coisa bem interessante que eu deixo o dia inteiro ele passando. Ele tem um screensaver, sabe quando começam aquelas imagens depois de um tempo? Ele passa vídeos de jogos aleatórios que eu tenho aqui na minha coleção. Então aqui eu tenho centenas de jogos e ele fica circulando em vídeos desses jogos. Quando eu aperto Start, ele começa aquele jogo que eu tô vendo. Essa é uma maneira que eu encontrei de eu acabar jogando jogos que eu tinha medo de jogar. Não medo, mas... Sabe como é, né? Às vezes você tem vários jogos e você joga sempre os mesmos. Assim, às vezes, olha, eu bato o olho nesse gráfico e falo, ah, maneirinho, quero jogar. Mais ou menos isso. Essa é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, porque a primeira eu acho que eu enrolei demais. Agora mesmo eu já tô começando a enrolar. Mas antes de começar mesmo e mostrar a diferença de cada um, pra você entender qual que é melhor pra você. Porque não é uma batalha, exatamente. Não tem um que é melhor que o outro. Apesar desse ser melhor que todos os outros. E tem necessidades e valores, acessibilidade diferente, propósitos diferentes. Eu acho que é interessante a gente falar sobre isso. E se você tem qualquer um deles e você tem qualquer dúvida, quer saber qualquer coisa, pode mandar aqui nos comentários. Tem também o meu Discord, o Discord aqui do canal, onde tem toda a tripulação aqui do canal. E cada um tem o seu dom, cada um tem o seu talento lá dentro. Então é bem legal. A gente tem lá o Leo, que é um dos caras mais ativos lá dentro. Ele tá sempre compartilhando vários cupons pra comprar tudo isso mais barato. Eu vou até mencionar ele aqui no vídeo algumas vezes. Falando quanto que ele pagou por cada um dos... Falando de algumas promoções que ele já apresentou lá pra gente. Que foi bem, bem legal e muita gente aproveitou. Mas também tem vários outros usuários. Vou mencionar o Igor, que avançou bastante aqui dentro desse console. Já fez vários testes com outros firmers. Com um papel de parede que eu mesmo fiz. Uma galera bem, bem interessante. Recomendo que você vá lá e faça parte da tripulação. Aproveita também pra se inscrever, deixar o like. E bora pro vídeo. Eu quero já começar separando assim. Esses dois conectam na internet. Então Retroid Pocket 2 e RG351 P ou M conectam na internet. O P precisa do adaptador, mas é baratinho. Na loja oficial da Umbernic vende. Recomendo, se o seu não tem Wi-Fi, compra ali o adaptador Wi-Fi. Super legal porque você consegue fazer update, consegue fazer tudo por aqui. Esses daqui não tem Wi-Fi. Mas aí você fala, mas esses jogos de antigamente não tinham Wi-Fi no Playstation 1, Nintendo 64. Nada disso conectava na internet. Por que que você precisa? Update. Então toda hora a comunidade tá trazendo novas configurações, novos simuladores, novos cores, novos núcleos de retroarch. Tudo que melhora a performance aqui dos jogos. Isso é bem legal de ter. Retroachievements. Retroachievements são troféus que aparecem aqui no cantinho da sua imagem quando você atinge algum objetivo dentro do jogo. Quem tem Playstation 3 pra frente, Xbox, já conhece esse sistema. Quando você faz alguma coisinha no jogo, você ganha esse troféu. E tem um aplicativo de celular ou um site onde você consegue acompanhar todos os seus troféus. Os pontos que você acumulou, comparar com amigos. É quase como se fosse um resumo, um currículo gamer seu. Um currículo retro gamer, no caso. E a última coisa é scraping. O que que é scraping? Se você gosta muito de organizar sua biblioteca feito eu, você vai querer colocar fotinho pra cada um dos jogos. E isso pode ser muito trabalhoso se você fizer manualmente. Tipo, muito trabalhoso. Era assim que se fazia antigamente. Mas hoje em dia tem esses scrapers. Reconhecem os jogos que eu serei na lista e já baixam automaticamente esses vídeos que estão passando aqui. Ou fotos dos jogos. Esses dois aqui, como tem conexão na internet, eles conseguem fazer scraping automaticamente e tudo. Esses daqui como não tem, eu preciso tirar o cartãozinho, colocar no computador e usar um programa chamado Screen Scraper. Que por enquanto não tem pra Mac. Pra fazer esse processo aqui eu preciso de uma máquina virtual rodando o Windows. Aí se você tem um PC Windows ou um Linux, o Screen Scraper funciona perfeito. Só fazer o cadastro. Funciona sem cadastro, mas é mais devagar. Então recomendo que vocês façam cadastro. De qualquer forma, eu gosto de separar assim. Offline, online. Então quando eu jogo aqui um jogo de Play 1, de Nintendo 64, qualquer jogo. Até os jogos mais antigos também. De Game Boy, de Game Boy Color. Eu ganho troféus de achievements. Isso pra mim é bem bem legal. É um diferencial. Vamos começar comparando então os dois aqui de cima. Que são os que eu mais recomendo. Se eu tivesse que escolher um, seria o Umbernic RG351P ou M. Eu acredito que ele fica até talvez entre o P e M. Imagina que tem um P aqui, que é o de plástico. É idêntico a esse, mas de plástico. Só que não tem Wi-Fi. Ter Wi-Fi é um diferencial. Eu acho que vou não precisar colocar antena e tudo isso. É um grande diferencial. Se você tem um P, dá pra fazer um mod. Que é você abrir ele e instalar um chip lá dentro. Você tem que ter um pouquinho de conhecimento de solda. Mas não é nada de outro mundo. Esse daqui, ele conecta na internet. Só que ele é um sistema Android. O que isso significa? Que ele é super complexo. Pronto, coloquei aqui o cartão dele. Vou pôr ele pra ligar. Ele demora uns 20, 30 segundos pra ligar, eu acho. Eu gosto muito dele, tá? Não quero falar mal dele. Eu ainda recomendo ele, se você quiser muito. É que o preço tá muito competitivo. Alguém até comentou no último vídeo falando Não, esse é 80 dólares e esse é 100. A versão de plástico desse é 100. Eu encontro, eu comprei um desses aqui por 380 reais. E esse daqui é mais ou menos o mesmo valor. Esse daqui, o P, né? Não esse daqui de M. Esse M aqui foi 650. Eu poderia ter pago com o mesmo cupom que eu comprei o outro. O cupom era de 70 reais de desconto. Então eu poderia ter pago 590 ou 580, mais ou menos. Mas eu paguei 650. E o outro, o P, eu paguei 390. Mas ele, 385. Mas ele tava 455 por aí. Esse daqui é mais ou menos o mesmo valor. Ele tá entre 380 e 455, até mais às vezes. Então é questão de procurar e ter o cupom certo. Se você quiser cupom, lembra, vai lá no Discord. O Discord só entra aqui no canal, tem lá no banner. Ou na aba sobre, se você estiver usando o mobile. Qual que é a vantagem e desvantagem? Vocês viram que ele já ligou e ele já veio aqui pra dentro desse template bonitinho que tem aqui todos os meus sistemas com vários jogos. Eu só tenho o Playstation agora. Acho que eu tirei os outros, talvez. Ah não, agora. Achou outro. Ele tá só pesquisando ainda. Então eu tenho aqui, olha, jogos de Game Gear, jogos de Game Boy, de Super Nintendo, de Game Boy Color. Mas esse não é realmente a Homescreen. A Homescreen é essa. Ele é uma versão Lineage. Ele veio no Android 6.1 ou 6.0 e eu fiz o update nele. O update não dá pra fazer por Mac, nem com máquina virtual. Tem gente que falou que conseguiu, mas eu não consegui de jeito nenhum. Eu pedi pra minha esposa trazer do trabalho dela um laptop Windows. E eu acabei fazendo no laptop. E foi super fácil, não tem segredo. Tem um caninoc no YouTube chamado Retro Game Corpse em 2. Mas dá pra entender tudo que ele fala ali. Tem tudo escrito no site, então dá pra traduzir a página também. E se eu abrir um jogo, ele vai abrir pelo RetroArc, que é um back-end. É meio onde tem uma coleção de todos os emuladores e roda todos os aparelhos aqui. Eu gosto muito, a performance é muito boa, conectar na internet. Pra mim, era o console perfeito e o que eu mais jogava até chegar a esse daqui, por alguns motivos. Um dos únicos é que não tem vibra. O outro é o tamanho dele, ele é menorzinho, ele é mais pesado. O metal é muito gostoso. Vamos começar a falar do outro. Mas olha, só de clicar, ele entra em Sleep Mode. E a bateria dura dias assim, no Sleep Mode. Esse daqui, eu gosto muito desse feature do Screensaver, que fica passando aqui depois de um tempo. Quase esqueci. Tem uma coisinha aqui que eu não falei. Como é um sistema Android, se você tem muitos jogos Android, você tem uma conta do Google Store e já comprou vários jogos. Aqui é um ótimo lugar pra você jogar esses jogos. Então, tem sim essa ótima vantagem pra quem é cliente Google há muito tempo e tem vários jogos Android. Aqui, é pegar, tirar da caixa e começar a jogar. Eu fiz uma live aqui no canal, que dá pra ver bem isso. Eu recebi ele, tirei da embalagem e abri. Funcionando perfeito. Esse daqui eu demorei mais ou menos um dia até eu começar a jogar, confortável. Até eu falar, putz, agora tá assim tudo configurado. Um dia não. Foram semanas. Um dia pra eu começar a jogar. Semanas pra eu terminar de configurar tudo. Esse daqui também. Eu tô há uma semana meio que configurando, organizando minha biblioteca. Tá fazendo scraping agora mesmo. Tá fazendo scraping baixando a imagem dos jogos de Play 1. Mas, ele é só tirar da caixa e já tá rodando muito bem. É muito fácil de fazer update. Pode ser no Mac, pode ser no Windows. Muito simples. Se você tiver algum problema, é muito fácil de reiniciar ele. Não conheço ninguém que conseguiu brincar ele ou dar algum problema muito sério dentro dele. Ele tem aqui dentro dos portes. Portes são programas que você instala aqui dentro dele. Alguns portes são utilitários, são ferramentas. Como, por exemplo, o Amber Portes. E outros portes são jogos. O Amber Portes te possibilita instalar vários jogos. Como, por exemplo, o Counter Strike, que foi muito famoso aqui no Brasil. Eu já instalei. E você consegue até jogar em servidor com outras pessoas usando esse controle, se tiver aqui na internet. Ou criar seu próprio servidor com bots e jogar em qualquer fase que você instalar ali dentro. Insano, né? Fala aí. Eu não vou fazer isso agora porque, para falar a verdade, eu não consegui fazer isso direito. Eu consigo entrar na fase e ver outras pessoas jogando. Mas, quando eu tento jogar, ele... Meus botões não estão bem configurados. Eu acho que isso vai ser corrigido nos próximos updates. Porque, na verdade, o Amber Portes não é para rodar dentro desse firmware que eu estou rodando. Esse daqui é o 351ELEC. Ele é feito para o ArcOS. Mas o ArcOS está sendo descontinuado. E o 351ELEC vai continuar. Então, eu estou tentando ficar aqui no 351ELEC. Torcendo para que essa continuidade que eles tenham ultrapasse a performance do ArcOS. Porque, atualmente, o ArcOS é melhor do que o 351ELEC na maioria dos sistemas. Inclusive, aqui dentro dos portes. Esse daqui é difícil de descrever. Ele é simples. Você recebe ele na sua casa. Tira ele da caixa. Já está funcionando muito bem. Roda tudo muito bem. De Play 1. Intecável todos os jogos. Aqui ele roda muito bem todos os jogos de Play 1 também. Praticamente impecável. Mas os dois rodam jogos de Play 1 perfeitamente. Rodam jogos de Nintendo 64. Com alguns frameskips. Com alguns glitches. Mas rodam vários jogos. Não 100% de todos os jogos. Mas a maioria. São consoles semelhantes em potencial. Tem a proporção de tela bem diferente. Para falar a verdade, eu gosto mais dessa tela. E ele tem também uma versão vertical que tem a tela nessa proporção. Só que melhora ainda a qualidade. Eu gostaria muito de ver ela no futuro. Vamos ver aqui para baixo agora. Esses daqui que não conectam a internet. Eles também rodam Playstation 1. Esse daqui roda também alguns jogos de Nintendo 64. Mario Kart 64. Mario 64. O Zelda roda mais ou menos. E alguns outros joguinhos que você for testando aí. Esse daqui ele roda Play 1. Só que é o limite do limite do limite dele. A imagem é bem ruim. O ideal é que você tenha comprimido eles para pbp. Seguido alguns tutoriais para colocar ali os itens específicos. É bem específico mexer nesse daqui com Play 1. Mas até Super Nintendo Game Boy Advance é perfeito. Aqui também. Até Super Nintendo Game Boy Advance. Play 1. Perfeito. Play 1 aqui roda muito, muito bem. Esse daqui. 185, 190 é o que eu paguei. Mas o Leo lá no meu Discord. Já enviou ali um combo de... Da loja específica com um cupom específico. Por 135. Ele tem essa cor amarela e uma cor vermelha. Ele é bem legal. USB-C também. Tudo. Todos esses daqui são USB-C. Nunca comprei nada que não seja USB-C. Porque com certeza é antigo e não vai valer a pena. Tá? Recomendo muito. Esse negocinho de fechar. Possibilita que eu só coloque ele no bolso e leve ele... E eu, como ele é baratinho, não tenho medo de levar ele pra praia. Pra algum lugar. Jogar ele dentro da mochila. Dá pra jogar dentro da mochila porque a tela não vai arranhar. Ele é bem legal. Mas não tem nenhum joystick. Isso atrapalha um pouquinho em alguns jogos. Esse daqui só tem um joystick. Mas dá pro gasto. Pra mim, o formato nostálgico dele é o verdadeiro diferencial. E ele tem um plástico bem rígido. Bem legal. Eu fiz um custom firmware pra ele. Mas esse console já deu problema aqui no meu canal. Então eu não posso ficar falando muito sobre ele. Colocar ele no título. Mas olha só que bonito. Sua C30 é um custom firmware brasileiro. Que já tem todas as informações que você precisa. Eu coloquei aqui também um vetor do controle. Quem me ajudou a fazer foi um dos inscritos aqui do canal. Lá no meu Discord. Por que eu quis colocar o vetor do controle? Porque assim você bate o olho. Você meio que sabe o que você tá convertendo. Tem a visão da frente e a visão de cima. Pra você saber. Porque por exemplo. Apesar de parecer muito um controle de Super Nintendo. O controle de Super Nintendo só tinha um botão de ombro de cada lado. Aqui tem dois. Meio que usei isso pra configurar. Usei meio que isso pro seu olho bater aqui. O seu cérebro fazer essa conversão de controle. Tem aqui pra todas as plataformas que rodam. E pra desligar ele com segurança. Não só ele. Mas todos esses aparelhos. A gente tem que vir pra alguma página pra desligar. Aqui é a página de desligar. Se eu apertar A. Ele desliga com segurança. Eu não perco os meus saves. Não corrompo nenhum arquivo. Todos esses precisam disso. Na verdade. Porque eles são computadores. Basicamente. Então até esse. Se eu for desligar. Eu tenho que apertar Start. Quit. Shutdown System. Apertar A. E aí ele desliga com segurança. Esse daqui. Mesma coisa. Quando ele liga. Eu já criei aqui um sisteminha pra ele. Olha. Eu coloquei aqui alguns papéis de parede. Baseado também no SAC30. Eu só mudei as cores pra combinar mais com esse amarelo. Ou com a versão vermelha dele. Todos os sistemas que ele roda aqui dentro. Bem bonitinho. Esse console aqui é legalzinho. Eu gosto bastante dele. Ele é bem bonitinho. E pra desligar. Mesma coisa. Tem que segurar Start por alguns segundos. E apertar A. Ele desliga. Então esse daqui. 180 sem cupom. 190. Com cupom dá pra comprar ele por 135. Mais ou menos isso. Esse daqui. Eu acho que ele já tá na faixa dos 300 pra 400. Eu tô chutando os preços aqui. Nem tô olhando. Acho que é mais ou menos isso tudo que eu tô falando. Esse daqui já é mais do 380 pra 450. Talvez até mais. 500. 550 aí. Dependendo da loja. Esse daqui. Eu. A gente conseguiu lá no Discord por uma barganha. Eu paguei 650 nesse de metal. Dava pra ter sido por 580 com o cupom certo. E a versão P desse daqui. Eu comprei por 385. 390. Mas ele tava 450 na loja. Mas também foi uma barganha. Porque na maioria das lojas ele tá 500. 550. 600. Então foi muita sorte de ter achado eles nesses valores. A gente só achou porque a gente tem uma comunidade disso. Porque a gente troca ideia lá dentro do Discord sobre isso. Então por isso que eu falo pra você ir lá. Se você curte isso que eu tô falando aqui hoje. É porque provavelmente você curte essas paradas. E é isso. Eu acho que ficou meio confuso. Porque eu tenho déficit de atenção. E eu vou falando as coisas em ordens malucas. Mas eu acho que o jeito que eu penso em cima desses consoles é interessante. No mínimo. Mas a minha recomendação final é essa aqui. Quer economizar. Quer um console baratinho. Que cabe no bolso. É esse daqui. Quer um baratinho mais nostálgico. É esse daqui. Você quer potência. Quer rodar os melhores. São esses dois aqui. Esse daqui tem Android. É um pouco mais complexo de configurar. Mas ele é muito, muito bom. A performance é um pouquinho mais fraca. Porque você tá dividindo a performance com o sistema Android. Mas não fica pra trás não. Ele é ótimo. Gosto muito. Esse daqui é o campeão. Não tem como... Não posso negar. Tô apaixonado por ele. O sistema é muito intuitivo. Tem uma comunidade no Discord específica deles. Do 351ELEC. Que é o sistema que eu tô rodando aqui. Vou fazer um vídeo ensinando a instalar o 351ELEC. É bem fácil. Essa comunidade do 351ELEC é muito ativa. Tira qualquer dúvida que você tiver. Eu tô lá também. Tiro dúvida de uma galera. É o que eu mais recomendo. Se você tá na dúvida. E não tem muitos jogos Android. Não faz tanta questão. Vem pra cá que é bem legal. Aqui tá rodando também nos ports Half-Life, Counter-Strike, Undertale. E tudo meio que de maneira oficial. Você baixa o jogo originalmente na Steam. Você paga pelo jogo. E instala ele. E depois você pega alguns arquivinhos dali. Joga aqui dentro. E ele acaba rodando aqui dentro. É bem interessante. Eu vou fazer uma série de vídeos sobre ele. Se vocês tiverem dúvidas. Eu tenho aqui vários consoles. Quer que eu faça algum teste específico. Algum jogo específico. Eu tenho vários vídeos fazendo teste de performance em vários deles. Eu faço live uma ou duas vezes por semana. Eu tento fazer vídeo quase todo dia. Agora eu tô resolvendo algumas coisas de trabalho. Tô meio atrasado. Mas eu vou tentar manter o ritmo de novo. E voltar a fazer vídeos diários. De qualquer forma. Pra não perder nenhum vídeo. Se inscreve aqui. Clica no sininho. Deixa um like. E eu quero aproveitar e agradecer você. Que tá assistindo até o final. Porque você me dá maior força. Uma das minhas metas desse ano é chegar a 4 mil horas assistidas. E você é a que me ajuda muito. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Iemini. E como sempre. Eu volto no instante. Fui.